Muito boa noite, bem-vindos à Noite Informativa, noite de segunda-feira. Contrariamente àquilo que tem sido hábito, hoje não vamos ter os comentários com o Dr. Sérgio Vieira por motivos justificados. Perdeu a vida na última quinta-feira o embaixador Bernardo Zaqueu, vítima de doença, num hospital de Argel, capital da Argélia, onde estava no fim de missão diplomática na Embaixada da República de Moçambique, segundo um comunicado de imprensa enviado à nossa redação pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Avançamos agora, portanto, para outras notícias do dia. Cerca de 20 infraestruturas públicas e privadas foram destruídas pelo Vendaval, que se fez sentir na sexta-feira, na Matola. Entre os locais afetados consta cinco escolas que ficaram sem teto. O governo local promete mobilizar meios para apoiar as famílias. Dois dias depois do mau tempo, ainda são visíveis os estragos da violência causada pelo Vendaval. Estabelecimentos comerciais, casas, árvores foram destruídas pelo mau tempo. Aliás, entre as infraestruturas afetadas consta a escola primária completa da unidade H, na Matola, cujo teto de cinco salas de aulas foi projetado pelo vento até uma casa vizinha. Neste local, as chapas de zinco destruíram parte do muro de vedação, uma viatura e derrubaram postos de energia. Para o nosso caso, são crianças de número de mil, porque são cinco salas, vão ficar sem teto. Daí que pedimos mesmo uma ajuda. Só temos um mês em frente, praticamente, para o arranque do novo ano. Em outros bairros da Matola, há falta de energia devido ao Vendaval, situação que está a deixar os moradores preocupados. Já não temos como. Os congeladores já não estão a funcionar, já não tem gelo. As coisas estão a apodrecer. Por seu turno, o administrador da Matola, que visitou esta segunda-feira algumas casas afetadas, disse que o governo vai mobilizar alguma ajuda, mas defendeu a necessidade de solidariedade de quem possa ajudar as vítimas. O nosso apelo é para que os matolenses, em particular, ponham aqui a render, como sempre, a sua boa vontade, apoiando, solidarizando-se com, principalmente, as famílias afetadas e apoiando também as nossas escolas. O Vendaval de sexta-feira é o terceiro que acontece na Matola em dois meses. O governo de Moçambique entregou na manhã de hoje parte dos presumíveis destroços do avião da Malaysia Airlines, que desapareceu com 239 pessoas a bordo em março de 2014. O material foi encontrado em Linga-Linga, província de Inhamban, por pescadores locais. Mesmo sem se avançar ainda com as análises laboratoriais dos materiais, os dois destroços encontrados por pescadores em Linga-Linga, na província de Inhamban, são dados como parte do avião, que pode ser do voo MH370, desaparecido a 8 de março de 2014, com 239 pessoas a bordo, quando fazia ligação entre o Kuala Lumpur, na Malásia e Pequim, na China. Segundo João de Abreu, especial do Instituto de Aviação Civil de Moçambique, presume-se que uma das partes seja um pedaço de fuzilagem de um avião que parece ser da cauda. Pelas cores que a aeronave, estas cores que estão aqui são muito similares às cores da aeronave em causa. Mas eles ainda vão fazer os testes laboratoriais com a certeza de que pertence àquele avião. Portanto, esta é uma peça muito importante e é uma peça que também pode ser considerada a chave para o ajudar a esclarecer parte do acidente. Por sua vez, Aslam Khan, investigador na área de acidentes aéreos, reconheceu o apoio prestado pelo governo de Moçambique e espera que o material ajude a esclarecer a tragédia. E nós gostaríamos de agradecer ao comandante e sua equipe dedicada por nos assistindo nisso até agora na retirada e entrega de fuzilagem de um avião. Nós ainda estamos procurando para a caída da aeronave. E nossos experten nos determinados que centenas de peça de fuzilagem, ou ainda mais, estaria flotando no oceano. Neste momento, seguir-se-ão as análises do material. No ano passado, o governo de Moçambique já havia entregue à Malásia a par dos destroços achados em Palume, distrito de Vilanculos, na província de Inhambane, que tempos depois deveria ser conformada como parte da aeronave. A Inspeção Nacional de Atividades Económicas ordenou o encerramento de uma padaria e multou a algumas outras na cidade de Maputo. À medida surge depois desta ter detetado uma série de irregularidades nas panificadoras. A ação surge em resultado de trabalhos de inspeção realizados nas padarias da cidade de Maputo. Os problemas de higiene foram os mais gritantes que a equipa da Inspeção Nacional de Atividades Económicas encontrou nas padarias visitadas. Da lista das panificadoras constam a padaria Lafonge, a padaria Moçambique, Pani África. Estas foram alvo de multas que variam entre os 100 mil a 800 mil meticais. A padaria Pani África foi alvo de uma ordem de encerramento até que regularize a situação. Em relação às padarias que foram encerradas, neste caso temos a Pani África, que foi encerrada por questões de higiene e limpeza e nós solicitamos aos proprietários para que repusessem aquilo que nós detetamos e assim que eles tiverem já tudo corrigido, eles vão nos comunicar e nós iremos lá para verificar e depois, então, se estiverem em condições, iremos reabrir. As irregularidades detetadas pela Inspeção Nacional de Atividades Económicas não jogam com alegações da Pani África que diz ter registrado uma paragem para dar espaço a trabalhos de manutenção dos fornos entre os dias 9 e 12 de dezembro corrente, segundo um anúncio afixado precisamente na porta da Pani África. Informamos aos nossos estimados clientes que, por motivos de manutenção preventiva dos fornos e montagem de novos equipamentos, a Pani África Moçambique Limitada encontrar-se-á encerrada ao público entre os dias 9 e 12 de dezembro de 2016 pelos transtornos causados, as nossas antecipadas e sinceras desculpas. Se eles hoje estão em condições, eles vão nos comunicar. Já deu 15h30, nós funcionamos até as 15h30, até eu sair do escritório ainda não tinha recebido nenhuma informação. Eles têm que ter um documento por escrito da Inai a dizer que já está em condições e que podem abrir. Ainda que se admita que a versão da padaria pode ser verdadeira, a Pani África estará a faltar com palavra para com seus utentes, uma vez que precisamente hoje, dia 12, as portas já estariam abertas e com o pão a ser vendido. Elton de Sembani, Jerzilo Xirinza, STV. A varia nos equipamentos da hidroelétrica de Caorabassa forçou a redução do fornecimento de energia elétrica em 18%. Espera-se que a reposição do equipamento e o fim das restrições do fornecimento tenham fim dentro de pouco mais de dois meses. De acordo com um comunicado enviado à STV pela hidroelétrica de Caorabassa, no dia 3 de dezembro corrente, pelas 18h45, registrou-se uma avaria do grupo gerador número 3, causada pela ruptura do material isolante do aerolamento daquele equipamento. Como resultado, o fornecimento de energia aos clientes foi reduzido na ordem de 18%, quer para os clientes internos, quer a energia elétrica exportada para os países vizinhos. No documento, a empresa avança que equipas técnicas afetas as áreas de engenharia da hidroelétrica de Caorabassa, estão a proceder à reparação da respectiva avaria, mas, dada a sua complexidade, estima-se que esta unidade esteja operacional dentro de 70 dias, isto é, dois meses e dez dias. A central da HCB é uma enorme caverna escavada na rocha, com 220 metros de comprimento, 29 metros de largura e 57 metros de altura, situada na margem sul do rio Zambese. É no interior desta caverna que estão instalados cinco grupos geradores, cada um formado por uma turbina de 415 megawatts. A bancada parlamentar do MDM, na Assembleia da República, distanciou-se hoje do relatório de inquérito sobre a dívida pública, aprovado sexta-feira no Parlamento, numa sessão à porta fechada. Apesar de ter participado na comissão, o terceiro maior partido da oposição diz que os objetivos ficaram aquém do desejável, devido à absorção de alguns processos. O MDM convocou esta segunda-feira uma conferência de imprensa para se distanciar dos resultados divulgados. No essencial, o MDM, que através do deputado Venant Simun Lhane, integrou a comissão, diz que não se revemos resultados. Portanto, é um relatório, digamos assim, muito próximo dos melhores momentos da poesia portuguesa. Munchun Lhane diz que a comissão defraudou as expectativas porque há muitas questões que ficaram sem resposta. Não temos informação, por exemplo, deste momento, do circuito financeiro deste dinheiro. Como é que esse dinheiro foi utilizado? Quais são os circuitos internacionais que foram usados? Nós não sabemos isso. Nós não temos até hoje uma resposta a qual é a exposição real de Moçambique em termos de garantias. de garantias que o governo do Moçambique já emitiu e que realmente estão registradas no Tesouro. Não há informação sobre isso. E as respostas não chegaram, segundo Munchun Lhane, por culpa do grupo parlamentar da Frelimo. Colocamos isso no documento orientador, na nossa proposta concreta, e pura e simplesmente o grupo parlamentar da Frelimo, na comissão, sempre dizia que nós estávamos a tentar entrar em questões da segurança do Estado, entrar em casa do vizinho, como diziam. E incentivavam aos requeridos a não prestar informação. O MDM defende que o relatório deveria ter avançado com a proposta de responsabilização dos autores do que chama de endividamento criminoso, que têm como responsáveis entidades bem definidas. Nós tínhamos poder concedido por lei para criar condições para responsabilização. Então, significa que eu, fazendo a minha investigação, posso recomendar à Procuradoria, e posso recomendar aos tribunais, qual é o grupo-alvo onde a coisa se encontra. São cinco ministérios, incluindo serviços secretos. Então, é aí onde tem que ser feita a investigação. Numa das suas recomendações, o MDM defende que o Parlamento deve declarar nulidade das dívidas que financiaram a Ematum, MAM e Proíndicos. O Centro de Integridade Pública propõe revisão do modelo de gestão eleitoral no país. De acordo com o CIP, as lacunas existentes na lei eleitoral em vigor contribuem para a ocorrência de ilícitos. Membros de partidos políticos, Presidente do Conselho Constitucional e Público em geral, estiveram reunidos esta segunda-feira para debater sobre a possível revisão do modelo eleitoral vigente no país. Baseados na Lei nº 6, barra 2013, o Centro de Integridade Pública, propõe a revisão dos 21 artigos, de um total de 71. A lei eleitoral moçambicana continua instável e susceptível a eros de interpretação, de acordo com a sociedade civil. O CIP considera que as lacunas existentes na lei contribuem para uma atuação indesejável dos principais atores dos procedos eleitorais. As eleições ou os órgãos da administração eleitoral devem, em primeira instância, assegurar que os concorrentes tenham confiança procedimental para depois confiar naquilo que é a parte substantiva, que são os resultados que vão ser anunciados. O Centro de Integridade Pública alerta ainda para a existência de dois órgãos, regidos por estatutos diferentes e cada um com a sua própria administração e recursos. O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral e a Comissão Nacional de Eleições, que torna o modelo de gestão eleitoral moçambicano atípico. O que se nota é que o STAE se autonomiza bastante em relação à CNE, que isso tem a ver também com o fato de o diretor-geral do STAE ser designado pelo primeiro-ministro e não este ser encontrado através de um concurso público organizado pela CNE. A proposta de revisão do modelo eleitoral surge numa altura em que faltam apenas dois anos para o próximo ciclo eleitoral no país, com eleições autárquicas para 2018 e gerais para 2019. A província de Nampula aposta na construção de casas de baixo custo, resistentes a calamidades. Para o efeito, já estão disponíveis naquele ponto de país máquinas modelo para a produção de blocos em solo cimento e para o fabrico de telhas de micro-betão. As máquinas modelo para a produção de blocos em solo cimento e telhas de micro-betão foram entregues ao governo de Nampula esta segunda-feira pelo ministro conselheiro da Embaixada do Brasil, que na sua deslocação a esta província fez-se acompanhar por uma equipa de professores que transmitem conhecimentos sobre como se fabricam aqueles meios que a seguir serão replicados por nacionais. A maior expressão dessa parceria encontra-se no elemento humano presente em cada um de nossos projetos. Nos brasileiros e moçambicanos que se engajam em aprendizado recíproco para encontrar soluções em áreas tão diversas como agricultura, saúde, educação e urbanização. Com a importância destas máquinas para esta província, que ciclicamente tem sido afetada por calamidades. O ano passado, 40 mil casas de construção precária desabaram em consequência de enxurradas. Nampula é das províncias onde o tipo de construção que nós temos na zona rural é de facto precária. No ano passado, devido a grandes enxurradas, chuvas intensas e ventos fortes, tivemos a perda de 40 mil habitações. As máquinas foram adquiridas no âmbito da cooperação bilateral de apoio ao desenvolvimento urbano de Moçambique. Morreram nos últimos nove meses de malária na província de Sofala, dos cerca de 460 mil casos restados oficialmente. Uma campanha de pulverização está a ser liderada pelo Ministério da Saúde e vai beneficiar 30 mil casas. Com vista a alterar este cenário, que representa uma ligeira redução comparativamente ao ano passado, onde foram registrados 161 óbitos, o setor de saúde acaba de iniciar com uma campanha de pulverização que irá abrangir mais de 30 mil casas de alguns distritos da província de Sofala com elevada prevalência de malária. Trata-se de residências localizadas nos distritos de Dondo, Buzi e Caia, onde nos últimos tempos, de acordo com dados do setor de saúde, os índices de malária tendem a crescer. Então, apelamos à população e aos líderes comunitários para continuar a mobilizar a população, não só em relação à pulverização, mas também em relação a todas as medidas de higiene individual e coletiva para abrirem as nossas portas e apelhamos também a toda a equipa de saúde para explicar a importância da pulverização, explicar também os efeitos da malária e as medidas que, se não adotarmos medidas de prevenção, o que poderá acontecer com a saúde da nossa população. A prevenção da malária é responsabilidade de todos. A pulverização está a decorrer em simultâneo com campanhas de limpeza envolvendo agentes de saúde, as comunidades locais e diversas empresas públicas e privadas. A mesma visa essencialmente eliminar os locais que são propensos ao desenvolvimento de mosquito causador da malária. Hoje estamos aqui no Centro de Saúde de Macorungo para prevenir e ajudar ao Centro de Saúde a ficar limpo, não só fazer com que essas valas estejam abertas e limparmos o capim, tendo em consideração que isso traz muitas doenças quando começa a chover. Munícipes já em Inacala exigem a reabilitação das principais vias de acesso, atualmente em estado avançado de degradação. Temos que a época chuvosa possa agravar a situação e comprometer a segurança das pessoas. O material já está no estalero, a brita e já compramos o alcatrão está a vir da beira e agora estamos a negociar uma máquina para fazer o tapete. Mesmo com este pronunciamento de esperança, munícipes de Inacala, sobretudo os automobilistas, perspectivam dias difíceis com o início da época chuvosa na sequência da degradação acentuada das principais vias de acesso que têm impactado as contas desses condutores, na manutenção das suas viaturas. Com essa estrada de jeito que está, que quase alguém compra a viatura dele, que a viatura nem passa tantos meses sem se estragarem por causa da estrada. Compramos a moda hoje de 50 mil, estamos a fazer taxa, ajudar crianças em casa. Em dois dias estamos a mudar o almoçador, três dias estamos a mudar o almoçador, carro mesmo também passa uma péssima. Entretanto, para além das duas vias em referência, as estradas que dão acesso às novas zonas habitacionais e outras, também apresentam-se intransitáveis e algumas estão mesmo voltadas num estado de abandono. Nos bairros, quer na cidade, é tudo mesmo a situação. Talvez, para mim, parece que o município não estará a trabalhar, não estará a olhar isso. Uma vez que também as viaturas do município circulam pelas mesmas vias, não justificam, eles não estarem a sentir isso. De recordar que o idil de Nakala veio ao público há dias anunciar que está para breve o início das obras de reabilitação desta avenida. Quatro pessoas morreram, das quais dois agentes da PRM, vítimas de acidente de viação, na semana passada, na cidade de Maputo. Os agentes seguiam para uma missão de emergência no distrito municipal da Catem, quando a viatura em que seguiam capotou. Os da PRM e quadros técnicos do comando da PRM da cidade de Maputo tomaram o conhecimento de trágica morte dos membros da PRM Zé Norta e Nelson Niancumbe, ocorrido dia 6 de dezembro de 2016. Esta trágica ocorrência registrou quando os membros da PRM seguiam mais para o cumprimento de uma missão operativa, pois que era para socorrer o grito dos munícipes, uma vez que havia perturbação da ordem e segurança pública na zona de marinha protagonizada por dois indivíduos de conduta duvidosa. A população gritou, ligou para a polícia, destacamos uma força para ir repor a ordem e segurança pública de que se vivia na zona da marinha, sobretudo na terminal do distrito municipal Catembe, e foi nesta circunstância, na pressa de ir socorrer, os munícipes que estavam a gritar, a nossa viatura foi acolhida por uma lomba de espistô e caputô, tendo resultado na morte de um membro da PRM no local e que o outro viria perder a vida no hospital central do Maputo. Queremos lançar o apelo especial nestes espaços largos ao fim do ano, para que todos nós peguemos a consciência quando nos fizemos a conduzir, assim como quando queremos atravessar as vias rodoviárias da nossa cidade. A polícia em Manica diz que não vai tolerar qualquer ato tendente a perturbar a ordem e tranquilidade pública durante as festividades do Natal e do Ano Novo. Nas vésperas ou durante a quadra festiva têm sido frequentes atos de desacatos e casos de criminalidade, razão pela qual a polícia em Manica veio esta segunda-feira através do Comandante Provincial anunciar que estará implacável contra qualquer comportamento que visa perturbar a ordem e seguraça públicas. A prevenção é o primeiro ponto. Primeiro a nossa preocupação. E em caso não conseguimos prevenir também vai se combater. Isto já vem acontecendo em novidade. Entrou, não conseguiu roubar, se conseguiu roubar não sai ou não consegue roubar. Quando se aproximam essas datas a movimentação é maior porque há muita, muita gente que vem dos países de fora para cá dentro para visitar os seus familiares nas nossas praias, nos nossos centros turísticos e muita gente. Então a polícia nisto faz o plano a contar com essas situações. Reforçou os agentes de trânsito, reforçou os agentes da polícia de proteção e outros polícias para fazer face a essas situações. A Armando Mude avançou que medidas severas serão aplicáveis aos agentes da PRM que pautarem por comportamentos que não caracterizam a corporação. As brincadeiras sejam poucas no terreno porque poderá haver algum grupo de polícias com uma certa disciplina que poderá comprometer os trabalhos. Então fiz uma advertência que isto caso aconteça descoberto as sanções serão severas para os membros. Isto tudo para garantir a seriedade no terreno um desempenho profissional muito eficiente para ver se a população faça as festas de forma conígna. A polícia em Manique garante que tem recursos humanos e materiais para responder a qualquer solicitação durante a quadra festiva. Seguimos agora e olhamos para as notícias do estrangeiro. Mais de quatro anos após o massacre de Maricana, a presidência sul-africana anuncia que o governo está pronto para iniciar a compensação das famílias dos 34 mineiros que foram barbaramente assassinados pela polícia. Num comunicado emitido no último domingo, a presidência afirma que os serviços da polícia da África do Sul vão pagar compensações completas em dinheiro de acordo com as reivindicações das famílias das vítimas dos agentes da polícia. O processo de compensação foi iniciado após o massacre de Maricana, no qual a polícia disparou contra 112 trabalhadores de uma mina de níquel pertencente à empresa Lone Mine, matando 34 deles em agosto de 2012. A ação policial foi aparentemente uma tentativa de dispersar os mineiros que se manifestavam, exigindo aumento salarial, mas terminou em tragédia. O massacre de Maricana foi o evento mais sangrento desde o fim do apartheid, envolvendo a polícia e a população civil. O Ministério do Trabalho em Moçambique informou na altura que não havia moçambicanos de vítima de uma maçã policial. Tomou posse hoje em substituição do sul-coreano Ban Ki-moon. António Guterres, o português, ele foi eleito por aclamação pelo Conselho de Segurança da ONU há dois meses, ou seja, em outubro deste ano. Guterres vai iniciar as suas funções em janeiro de 2017. No seu primeiro discurso como Secretário-Geral das Nações Unidas, proferido esta segunda-feira na sede da organização em Nova Iorque, António Guterres começou por agradecer o trabalho feito pelo seu antecessor, Ban Ki-moon. O ex-primeiro-ministro português falou depois dos desafios que enfrenta atualmente o mundo, lembrando também que houve vários avanços nos últimos anos ao nível da globalização e das tecnologias. António Guterres diz que a ONU precisa estar mais ativa no combate às desigualdades agravadas pela globalização, sublinhando que muita gente ficou para trás, incluindo nos países desenvolvidos. O novo Secretário-Geral defendeu que a ONU deve estar preparada para mudar, falando da incapacidade das Nações Unidas para prevenir crises. A organização interna, que inclui uma reforma nas Nações Unidas, figura entre as principais prioridades de Guterres no comando da organização internacional, mais importante do mundo. António Guterres, que vai substituir Ban Ki-moon na direção da Organização das Nações Unidas, vai iniciar as suas funções no dia 1 de janeiro de 2017. Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, afirma que não acredita nas conclusões da CIA de que a Rússia realizou ataques informáticos para ajudá-lo a vencer as presidenciais norte-americanas. Falando ao programa Fox News Sunday, Donald Trump foi claro. Donald Trump discorda das agências de inteligência norte-americanas, CIA e FBI, que concluíram, em outubro, que a Rússia lançou ataques informáticos contra o Partido Democrata. Barack Obama tinha já pedido uma revisão exaustiva aos ataques informáticos contra o processo eleitoral norte-americano. E no desporto, o Benfica vai enfrentar o Borussia Dortmund nos oitavos de final da Liga dos Campeões Europeus em futebol, segundo o ditor sorteio realizado esta segunda-feira. O Futebol Clube do Porto, outra equipa portuguesa, terá pela frente a Juventus numa reedição da final da Taça das Taças de 1984. Segundo o sorteio dos oitavos de final da Champions Europeia, ditou que o Benfica defronta a Borussia Dortmund, equipa com a qual jogou apenas uma vez nas competições europeias. Foi na época 63-64, ainda com a Eusébio, Coluna, Simões e outros, que a equipa portuguesa foi afastada pelos germânicos com um agregado de 6-2. A equipa alemã venceu os últimos cinco encontros com adversários portugueses. Já o Porto e Juventus voltam a defrontar-se depois de terem disputado a final da Taça dos Vencedores das Taças de 1984. É a segunda vez que estas equipas se cruzam nas competições europeias. Para além destes dois jogos, o sorteio ditou ainda o encontro entre Real Madrid e o Nápoles, Barcelona e o PSG. É outro jogo importante destes oitavos de final que pode ditar o afastamento de um dos grandes da Europa. O Barcelona teve sempre vantagem sobre a equipa francesa. Os outros jogos destes oitavos de final são Bayern de Munique Arsenal, Atlético de Madrid Bayern Leverkusen, Manchester City, Mónaco e Sevilha Leicester. Os jogos da primeira mão desde oitavos de final da Liga dos Campeões Europeus realizam-se nos dias 14, 15, 21 e 22 de fevereiro de 2017. A final da prova irá ser disputada em Cardiff, país de Gales, a 3 de junho de 2017. Momento para observarmos uma breve pausa. Até já, nós voltamos já a seguir. A quarta-feira às 23 horas Boa Ventura Monsipo junta-se a três grandes mulheres da sociedade gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para acolher a visão, a voz e análise. Como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que ordenamos para fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto o bem e que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estamos a manchar, vocês, não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está ouvindo. Ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral o que quer dizer. Opinião no feminino. maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá! Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Olém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para a vida. Nesse terreno pequeno viviam cinco famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Apesar de todos é sempre bom ter um maior cuidado. Apesar de todos a vida um maior cuidado. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Vamos resolver isto porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Um país sem ídolos é um país sem referências. e um país sem ídolos. Música Música O Museu da História Natural é uma instituição nacional criada em 1911, integrada à Universidade de Eduardo Mondiano. O local é por objetivo proporcionar meios de informação naturalista e etnográfica ao povo e também promover a realização de trabalhos de investigação no âmbito das ciências naturais humanas. O espaço tem cerca de 450 objetos que relacionam a vida e a vivência do povo moçambicano. Na galeria do museu, podemos encontrar objetos de valor cultural, doméstico, entre outros artigos. Estes objetos têm uma coisa que está ligada ao período de colonização deste país, no sentido que estes objetos vieram cá para o museu fruto da oferta dos antigos governadores. E muitos dos, por exemplo, nós podemos ver alguns objetos que retratam o tempo de escravatura, o tempo de opressão. Então, estes objetos são uma coleção valiosa que temos que observar, que está relacionada com a vivência do povo moçambicano. Podemos encontrar ainda na galeria do museu. As máscaras macontas estão relacionadas com o grupo étnico que hoje até existe em Moçambique, em Cabo Delgado. Podemos ver vários indicios do médico, por exemplo, a maneira que hoje mesmo muitos alimentos são conservados, como são conservadas as gaiolas, que hoje são usadas para guardar as galinhas, e hoje ainda existem. Então, isto ainda, muitos dos objetos ainda continuam a ser usados, apesar de muito, vem do período colonial, mas ainda estão relacionados com a vivência do povo moçambicano. No museu, paralelamente à atividade exibitória ou expositória, também decorrem trabalhos de índice científico, constituindo geralmente no inventário e na descrição das espécies zoológicas de Moçambique. Este museu recebe a visita de muitos estudantes, já que as escolas usam o acervo do espaço como material adicional às matérias que são dadas em classe. Em termos de história, usam aquela galeria autografe. Em termos de biologia, temos essa coleção natural. Temos, no primeiro andar, um departamento com só esquemas, esquemas sobre ecologia genética e anatomia comparada. Retomamos com as notícias na noite informativa e agora o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Perdeu a vida na última quinta-feira o embaixador Bernardo Zaqueu, vítima de doença, num hospital de Argel, capital da Argélia, onde estava no fim de uma missão diplomática na Embaixada da República de Moçambique.